Boa tarde, mais uma vez, quero agradecer a Deus por estar fazendo um vídeo aqui no sítio do Bonsuseste, meu cunhado RJ, dessa laranja Kikam. É uma laranja japonesa, ela fica mais ou menos desse tamanho, eu já cheguei a comer ela. É maravilhosa, você lava e come ela com casca e tudo, é maravilhosa essa laranja, viu? E aqui é um pé de saputi, ó. Ele tem aqui, ó, já tem começando, ó. Saputizinho novo. E esses bois aqui, tudo dentro, vai passar em flor, tá vendo, ó. Olha a florzinha aqui, ó. Pois é, aqui no sítio dele tem de tudo, viu? De muitas variedades. Nós vamos apresentar agora, né, Domingos Alves, nós vamos mostrar agora os pés de... É, pouco cano, é isso? É. Pitanga, não é isso? Positivo. Olha pro tipo dele, olha o maracujá, ó. Já começando a floração, já tem maracujá até no são, ó. Já mais, a gente vota aqui, o sítio, o sítio, o sítio, o sítio, o sítio, o sítio... Baixa do paré, ali, mô. Tá batendo, ele vem tudo do meio, viu? Tudo com o sítio de um dele. Vê esse palmar. Aqui vem as focãs, né, tio? É. Positivo. aqui olha o tipo dele de pulcão aqui, pomada de pulcão, tudo é pé de pulcão limão né, sujeitivo olha aqui o cheiro da cor do maracujá, olha como está bonito, florana os limão também, quando está carregando, veja só esse que é de limão olha que queijo bonito, limão bom, está bem carregado o mais importante que isso é que é tudo natural, ele não usa agrotó são tudo coisas que ele, após usar ação ele faz a manhãzinha, não é isso? veja só, olha o cheiro bom aqui de perfume do maracujá olha que coisa bonita, maracujá vingado, flor pois é meus amigos, aqui é o sinto, é bom sucesso no terreno dele, baixa do Coresma Missão Velha Ceará Brasil, e se inscreva no canal do Sábio Marteiro, obrigado Obrigado